Olha, em Palmitos, um homem ficou em estado grave depois de ser esfaqueado, Dom Jovan Petri. Chega mais pra contar essa história aí, a faca pegou pesado, hein? É, foi forte, Eduardo. Pois é, ontem, ali em Palmitos, no bairro Marte Luter, por volta de 13h30 da manhã deste domingo, a vítima é um homem de 39 anos. Major Fernando, obrigado por nos atender aqui no Balanço Geral. O que aconteceu nessa ocorrência? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, as nossas guarnições foram empenhadas por volta das 4h da manhã no bairro em Palmitos, próximo a um bar onde já é comum ter desavenças e brigas. Quando a guarnição chegou, este homem de 39 anos já estava em atendimento por parte do SAMU, com várias escoriações e lesões no tórax e na cabeça, em virtude de uma tentativa de homicídio por parte de um terceiro. Esse cidadão foi transferido aqui para Chapecó, no hospital regional, e pelo quadro que a gente tem das últimas informações, ele não corre risco de morte e está com sinais estáveis. Quanto à autoria desse obsídio, as nossas guarnições tentaram entrevistar várias testemunhas que estavam no local, mas nenhuma delas quis se pronunciar em virtude de, talvez, possíveis represálias ou algo do tipo. Então, fica agora a cargo da Polícia Civil a investigação e a elucidação desse crime. Agora, a vítima também tinha passagens pelo policial? Sim, a vítima que foi conduzida ao hospital tinha várias passagens, entre elas vias de fato, disparo de arma de fogo, furto e ato obsceno, entre outros. Tá bom, Major. Obrigado pelas informações. Então, está aí, fim de semana, movimentado também em palmitos, como diz a música, Eduardo. Doente de amor, procurei remédio na vida douturna, mas o que ele acabou foi encontrando foi facão. Volto contigo. Deu ruim, meu galo. Deu ruim, é. Às vezes, o bom remédio para alguns problemas é a cama de casa. Fechadinho dentro de casa, como diz hoje em dia a gurizada da internet, longe dos perigos noturnos, porque se você, às vezes, tem uma desavença ou outra, de repente, na revoada da madrugada, ela pode ser encontrada. É bom evitar. Esse se recupera no hospital e o outro procurado pela polícia.